Estou aqui com o pastor Glênio Paranaguá, ele é um dos palestrantes do evento e estaremos conversando um pouco sobre o testemunho cristão e a santificação. O que é santidade? O que é testemunho cristão? Você talvez já deve ter visto pessoas que se dizem cristãs com um testemunho, com uma demonstração de vida diferente daquilo que de fato significa uma fé verdadeira. Pastor Glênio, seja bem-vindo para mais um podcast. Muito obrigado, Lázaro. Realmente, tem muita gente na igreja, mas não sei se eu posso afirmar categoricamente que essa gente que está na igreja está em Cristo. A igreja recebe gente demais aí, a porta é larga e entra no sistema, não na igreja de Jesus Cristo como igreja mesmo, mas na estrutura e passa. E aí essa turma acaba fazendo declarações de que são filhos de Deus, mas não bate, a vida não bate. E quando a vida não bate, esse é um falso testemunho, porque o cristianismo nada mais é do que Cristo. É uma substituição. Você vê, a lagarta, ela é devoradora, ela destrói, ela queima, ela se arrasta, mas por alguma razão, ela passa por uma metamorfose e depois de 21 dias, ela não é mais lagarta. Ela agora é borboleta, ela poliniza, ela voa, ela é bonita, ela não queima. Essa mudança do inseto, de certo modo, ela tipifica o que acontece no cristianismo, no verdadeiro cristianismo. Quando você crê em Jesus Cristo, não é acredita, porque tem muita gente que acredita. Acreditar é dar crédito a Deus, mas crê é você confiar-se totalmente a Ele. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que o avião é um transporte seguro, mas não entram no avião. Eles acreditam, mas não creem. Mas aquele que crê e é transformado, ele deixa de ser um velho homem, servo do pecado, para ser um novo homem, que ainda é sujeito ao pecado, mas não vive no pecado, não vive a vida do pecado. Pode pecar, mas o pecado sempre será um acidente ruim, uma coisa péssima na vida dele. Então, se alguém declara cristão, nova criatura, mas não vive a vida cristã, nós temos que suspeitar que ali não há uma experiência de regeneração real. Então, o homem regenerado, o homem transformado, alcançado pelo Evangelho, ele então vai buscar uma vida diferente, uma vida que agrada a Deus, uma vida que obedece a palavra, essa mudança interna. É isso que a Bíblia chama então de santidade e santificação. Ou seja, aquele homem que diz, professa uma fé cristã, mas não vive essa fé, ele não está sendo santificado. É isso? É. Não existe santificação de lagarta. Para voltar à imagem. Ela não vai melhorar se ela não passar pela metamorfose. Não existe santificação de homem velho. Não existe. Existe educação. Existe condicionamento operante. Agora, santificação é a manifestação da vida de Cristo na nova criação. E ela vai crescendo até a estatura da varonilidade de Cristo. Tem muitas pessoas que se enganam que a santificação é repressão do pecado. Não vai ajudar em nada. Ou a supressão de certas coisas. Agora eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Não funciona. Paulo diz que isso é apenas externamente. Você está criando uma circunstância. Não manuseie isso, não toque naquilo, não faça aquilo outro. É um ascetismo. Isso é muito utilizado nos sistemas do gnosticismo, do sistema de você se auto-sacrificar para ter uma vida moral melhor. Mas não funciona. De algum momento isso vai causar uma frustração muito grande. Santificação é a vida de Cristo que foi enxertada em nós, depois de nós termos perdido a nossa vida juntamente com Ele na cruz. O homem se tornou pecador em Adão. Porque nós estávamos geneticamente, nós estávamos embrionariamente no homem Adão e na mulher Eva. Então nós herdamos isso de modo natural. Mas nós recebemos de Cristo uma atração e fomos crucificados com Ele. Todo aquele que crê no sacrifício de Cristo, crê que Ele também participou da morte com Cristo. E Cristo veio ser a sua vida. E a partir daí, nós somos seres humanos, mas temos uma natureza caída. Mas não temos mais aquele servo do pecado que nos dominava. Agora nós temos a vida de Cristo que vai crescer. Então a santificação é esse desenvolvimento da vida de Cristo em nós. Nós temos, do ponto de vista dos estudiosos da Bíblia, eles costumam dizer que a regeneração, a justificação, são obras monérgicas. Significa que Deus fez sozinho. Foi só Ele que fez. Assim como a sua geração dos seus pais, você não entrou, você não participou do processo de gestação, de fetos. Você não participou com a sua avolição. Mas depois que você nasceu, aí você tem uma relação com eles de afetividade que vai crescendo. Antes, toda geração é monérgica, mas a criação é sinérgica. A salvação, a nossa regeneração, ela é monérgica. Deus me salvou, me regenerou, me justificou, me vivificou sozinho. Agora na santificação, Ele age e eu reajo. Não é eu reajo para Ele agir. Tem muitas pessoas que costumam dizer assim, Ah, eu tenho que me arrepender para que Deus me perdoe. Na verdade, porque Deus me perdoou, eu me arrependo. É graça. Ele me perdoou em Cristo. E quando o Espírito Santo me leva a esta realidade, eu começo a usufruir as riquezas da santidade que é a vida de Cristo em mim. Então, eu quero dizer para você que santificação é uma bênção na vida do crente. Mas não é um peso. Muita gente acha, ah, para me santificar, eu tenho que me esforçar. Não, não há um esforço. Ainda que haja a nossa ação, ela não é uma ação forçada, dolorida. Eu agora, eu gostava disso, eu não vou... Sai, sai naturalmente. Sai naturalmente. Não é uma coisa, não é uma espécie de saca-rolha que você tem que arrancar. Não, aquilo vem do relacionamento, da intimidade, do nosso crescimento na pessoa de Cristo. Então, a santificação é maravilhosa. A regeneração, a vivificação, a justificação, tudo aconteceu em Cristo, o Espírito Santo realizando isso na minha vida. Mas a santificação, nós dois somos parceiros. Ele motiva e eu respondo. Ele estimula e eu correspondo. Isso de uma maneira prazeirosa, uma maneira gostosa. Não é um negócio como alguns falam, ah, santificação é um peso. Santificação é um peso dos filhos do diabo, mas não dos filhos de Deus, não tem esse negócio, não. Eu quero pegar o... Eu sempre tenho finalizado essas entrevistas com a mensagem do Evangelho, com um apelo ao Evangelho. E eu quero pegar a sua ilustração, que eu gostei da sua ilustração, da lagarta e da borboleta. A borboleta, ela voa. Voar é a santificação. A lagarta não voa. A lagarta não pode se santificar. Mas como um homem, então, quem está nos assistindo, que ainda é lagarta, quer aprender a voar, quer passar pela metamorfose, precisa do Evangelho. Eu queria que o senhor desse um recado pra essas pessoas deixarem de ser lagarta e possam ser borboleta. Olha, meu querido, pra isso acontecer, é você olhar pra Jesus Cristo. Ele diz lá em Isaías 45, 22 Olhai para mim e sereis salvos, nós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quando nós olhamos para Jesus Cristo e Jesus somente, porque só ele é o Filho de Deus que se encarnou pra vir fazer essa obra, Nós vamos encontrá-lo lá na cruz. E ao encontrá-lo na cruz, nós vamos verificar que Jesus Cristo se emprenhou de nós. Assim como nós estávamos em Adão de modo natural, lá na cruz Jesus nos atraiu a si. Pra quê? Pra nos fazer morrer. Lázaro, o maior problema meu sou eu. O meu eu, ele é insuportável, ele nunca consegue ficar satisfeito, ele está sempre criticando, ele está sempre inconformado, ele está sempre numa agitação, às vezes depressão, uma angústia. Esse eu precisa morrer. Mas não é por suicídio, não é por autossacrifício, é do sacrifício de Jesus. Quando eu olho para Jesus na cruz, eu tenho que perceber que ele me atraiu a si e que eu morri com ele. E isso é pela fé na palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso claramente. Um morreu por todos, logo todos morreram. E quando eu ganho essa dimensão da revelação da palavra, eu me torno borboleta. Eu saio do campo da lagarta. Eu fui crucificado para a lagarta. E agora eu ganho a natureza da borboleta na ressurreição. Cristo morreu e ressuscitou. Essas duas palavras, elas são o cerne do evangelho. A morte justificativa, a morte inclusiva do pecador ali na cruz com Cristo. E a ressurreição de Cristo, transferindo a vida dele a nós pela fé. Isso muda. O próprio São Francisco de Assis, na oração, na sua oração final, ele vai dizendo uma série de coisas muito interessantes. Ele diz assim, é amando o que se é amado, é perdoando o que se é perdoado. E ele termina com uma frase que eu acho lapidar. É morrendo que se renasce para a vida eterna. Morrendo onde? Na morte física? Não, morrendo em Cristo. Nós morremos em Cristo. Quando Cristo foi para a cruz, foi com a finalidade de levar o Lázaro, o Glênio, você, meu amigo, a morrer naquela cruz com ele. Você não vai sentir isto nunca, você não vai entender a grandeza deste ato. Mas se você crer, você vai experimentar a mudança de lagarta. E daqui a pouco você começa a voar. E quando você começa a voar, você vai ser atraído pela beleza das flores. Aí você vai ser atraído por aquilo que Deus vai lhe dar. Você não precisa botar, por exemplo, as lagartas numa escola dominical, ensinar a Bíblia da moralidade. A lagarta não tem essa natureza para fazer isso. Ela só quer saber de destruir, de queimar, de se arrastar. É disso que ela é. Mas também, quando você se torna uma borboleta, você é atraído por as coisas do alto. As coisas de cima. E aí você tem uma nova perspectiva. E isso traz o prazer da santidade. Você quer estar mais próximo daquele que lhe tirou do império das trevas e transportou você para o reino do filho do seu amor. Isso é maravilhoso. Cuidado com religião. Religião escraviza. Religião pesa. Eu acho que Jesus, quando disse assim, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês, tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Quando ele fala do jugo ali, a mim me parece, ele está falando da cruz, onde ele e eu morremos e depois ele vem viver em nós e trazer a vida de santidade. Que é uma coisa preciosa. Eu estou nesse processo já há alguns anos, ainda incipiente, ainda fraco, mas crescendo pela misericórdia do Senhor. E é um prazer, é um prazer grande. O meu pecado, ele é repugnante. E eu não quero, não quero viver nesta coisa. E a santidade é prazerosa e é gostosa. Amém. Lá em Romanos capítulo 10, verso 9, diz assim, Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, dentre os mortos serás salvo. Pela fé você precisa crer. Pastor Glênio, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade aqui. Eu queria que o senhor, ao se despedir do pessoal, falasse um pouco sobre suas participações aqui na Consciência Cristã. O que mais o senhor estará trabalhando aqui no evento? E convidando o pessoal a vir pra cá. Olha gente, isso aqui é um... É um oásis hoje no Brasil. Poucos lugares se pode ter aqui essa diversificação de pessoas. Eu gosto muito de uma frase de São Santo Agostinho, que ele diz assim, No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E em todas as coisas, caridade, o amor. E aqui a gente vê, aqui há algumas diferenças do ponto de vista daquilo que a gente vê. Um vê um pouquinho de um jeito, um vê um pouquinho. Mas há uma sintonia, uma sintonia que é muito importante. E eu convido você a conhecer a Consciência Cristã e a ter uma consciência cristã do Evangelho que faz toda a diferença. Eu, já há dois anos que estou participando aqui, Ontem nós conversamos um pouco sobre essa questão do Evangelho, Jesus Cristo como o rei das nossas vidas, da vida interior. Já conversamos um pouco. Até um livro meu que deveria ter chegado, mas não chegou. Parece que o vão buscar hoje. Mas, de qualquer modo, é um livro bem interessante, que tem o título de cruz-credo, o credo da cruz. E essa é a história nossa com a cruz desde a eternidade passada. Porque a cruz não é um acidente de percurso por causa do pecado. Porque Deus já sabia de antemão, e o cordeiro dele foi imolado antes da fundação do mundo. E até a cruz depois, porque nós vamos ter lá no céu, lá na cidade da Jerusalém, um salvador que traz os sinais dos cravos no seu corpo, forever, para todos sempre. E a cruz é o único lugar onde você e eu pudemos ganhar a nossa libertação. total de nossa natureza rabugenta, cheia de idiosincrasia, cheia de coisas que precisam ser libertas. Então, a minha opinião é que você não deve perder de vir aqui e conhecer esse movimento tão precioso que é a consciência cristã. E que Deus abençoe esse trabalho aqui, e que se focalize sempre na única pessoa que pode trazer a dimensão do homem, que foi o Deus que se fez homem, para nos dar não só exemplo, mas para serem nós a realidade espiritual de uma nova criação. Deus abençoe cada um de vocês que está ouvindo aqui, e fique aqui. Eu costumo terminar as minhas lives, meus encontros, dando um abraço de coração para coração, e que o Senhor Jesus traga a revelação ao seu coração. o Senhor Jesus traga a verdade, meu Senhor Jesus traga a revelar aqui, Obrigado.